Ainda o Zeca, fugiu bem, chega bem, tocou, pra trás, sobrou, gol! Leandro para o Santos! 45 minutos do segundo tempo, a bola ficou como um presentaço ali pro camisa 7 do Santos. E aí ele coloca no canto pra fazer 3 a 1 para o Santos. Esse é o posicionamento do Leandro, dentro da área.